É difícil, né? É difícil, né? Supertech que mandou aí E aí, Verdigão, e a... O açaí lá, quando é que vai tá lá, hein? Vinte dias tá pronto Tá pronto? Quais os planos lá? Vai ser só açaí, como é que vai funcionar? Então, lá por enquanto vai ser só uma loja de açaí com sorvete Só de sorvete, né? Aí depois, como agora é verão, a gente vai postar agora só no açaí Jogando o frio, vem colocar uma tapioca Colocar um hambúrguer Um hambúrguer Colocar um... Salute natural, entendeu? Essa é uma parada mais voltada pro natural Futuramente, talvez a gente coloque um hambúrguão, né? Outra coisa que eu fiquei sabendo aí O Vejgo já deu a oportunidade aí Já abriu costas O Panda, não foi, Vejgo? O Panda vai morar na casa de cima do açaí lá Vai trabalhar lá na empresa, né? Aí, galera E o moleque chegou, mostrou a humildade A gente preza isso, pela humildade Exato Humildade e honestidade Principalmente honestidade Tem pessoas que pensam que o Vejgo tá aqui na mansão Pra atrasar lado, né, Vejgo? Não é isso, né, cara? Os caras ainda que falam mal de nós aí, né? O cara vem, usa aqui a gente Usa e a gente pede pra respeitar uma regra E o cara não ajuda, né, pai? Infelizmente a vida é santa Mas... Falar todo mundo falando Estamos aí pra ajudar, tem que ser ajudado Exato Falar é fácil, né? Falar é fácil Quero ver... Fazer o que a gente faz aqui No Davizão O Davi lá chegou Davi veio Não foi? Uma vez, não era o momento dele Esperou, o Paco voltou de novo A Dani Veio, ficou um tempo Depois voltou de novo Tá aí, ó Guerreiro aí, ó Uma torcinada da Dragon aí, ó É A Braba, né? A Dani chegou A Dani chegou É A Dani chegou na casa Veio Levou a chave, né? Porque o Toguro Ele deixa a chave Agora tem que ver que ele troca Troca a fechadura, né, viu? É Ele deixou a porta empurrada só Mas se chegou, empurrou Não é? Exato, a Dani foi Voltou de novo, tá aqui, né? Agora eu tô empurrado, Murado Qual os planos, né, Dani? Agora eu competi É, né? 2020 Ou 2021 Novembro Novembro já agora? Novembro já agora Já lançou o projeto lá com a Drago lá? Lançamos com o projeto aí que a Drago liberou Aí tem o Felipe como coach Ó Entrou com cebola alta, né? Cebola alta Cacete Foi Murado, eu mudei, não mudei? Da outra vez que eu tava aqui Mudou 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 Exato, a cabeça, né? Categoria Oi? Categoria Wellness Wellness A última Ó E aí, ó Cadê? Agora tá perfeito, né? Agora tá como você quer, não tá? Agora tá do jeito que eu sempre sonhei Não é? Não é? Academia, cara Não é? Tem tudo, né? Tá com a parceira, tá? Com a parceira de treino ali Tá treinando? Você tá com o Pedra? Não Não sei como, né? Grande 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 Treino pros grandes, né? Não é? Agora não tem desculpa Exato Não tem Agora não tem desculpa não, né? Galera tá ali, ó Mateusão Mansão Baromba não para, né, cara? Bora Não para Não para Não para Não para E é isso aí, mesmo Pressão, né, brother? Pressão total Qual os planos aí pra 2019? Ah, igual o Will falar, né, pai? Na máxima É, né? Vamos falar um parte cada vez, né, mesmo Um parte cada vez Sem pressa A vida é uma escada, né, pai? Às vezes a mansão aqui A gente encurta o tempo A gente evolui rápido Mas a gente evolui rápido porque Graças a Deus Porque a gente trabalha a condição não dá Exatamente Não tem muita gente Ah, tá crescendo de uma vez Crescendo de uma vez Não, pai A vida do YouTube é essa A gente tem a possibilidade de evoluir A gente evolui Quantos anos já na Moçã Manoa Aqui na Moçã Manoa tem um ano Semana passada Um ano a Moçã Manoa Mas tu tá aqui há quanto tempo já? Eu? Com o Toguro? Sim Com o Toguro já tem um ano e pouco Ei Trabalhando com o Toguro, né? Ei Trabalhar amanhã É lembrança da Moçã Maramba A primeira, hein? Ó, Célio A galera Fabrizio O que foi? Não, cara O Mike Olha que os rolê do Vila Calde, pai Doidera Eu lembro Eu lembro quando você chegou aqui, pô Eu nem conheci o Cê Foi Eu tava sentado no... Eu lembro que tu chegou pra mim Pô, Murail A galera tá... Meu irmão A galera tá dizendo que eu tô desumilde aqui Na época tu tava com 5 mil seguidores Tu me mostrou Disse, pô, Murail Olha pra que a galera dizendo Já tava com... A galera tava pesando na mente Já ali, né? Logo quando tu chegou, né? Mas era o que? A parada de que... A galera não conhecia, né, pai? Você começou a conhecer o trabalho nosso agora A galera já tá evoluindo na mente, entendeu? Eu falo pra galera Outro vesgo, né? Todo mundo tem que ser... Passa... Todo mundo tem que passar por alguma fase Passa, todo mundo passa Né? Aquela fase de hater lá É, faz de hater Aí o fora vesgo Meu irmão Eu vi que você levou isso como um aprendizado, né, vesgo? É boas vezes, é bom, né? Aprendizado O cara tem que errar... Quem nunca errou na vida Quem nunca errou na vida Quem nunca errou na vida Entendeu? Na verdade O cara aprende com os erros, né, vesgo Se... Se... Errar Não faz de novo Exato Se... Aposta numa coisa Se errar... Errar nunca é... Não é um problema errar Ei Eu falo pra galera Hoje em dia eu vejo... Hoje em dia eu vejo o neguinho O cara leva o primeiro hater na vida Vesgo Eu acho que tu quebrou o recorde, cara Ei Tu quebrou o recorde Não é? Vai desanimar pra aqui Só eu que sou o meu esforço, pai Eu sei o meu esforço, pai Não é? Só eu que sei Eu sei a hora que eu acordava A hora que eu fazia as coisas Exatamente A hora que eu trabalho Eu sei o tanto de patrocínio dos Promoção Maromba Entendeu? Então é o que vale, né? Entendeu? Eu não fico falando de patrocínio que eu trago Promoção Maromba em vídeo aqui, não Exatamente Mas a gente tá aqui pra... Por exemplo... E hoje mesmo já tem um aqui novo aí já, ó Nem vou citar não Só espera Gosto tanto aí o cara saber o que tá fazendo, né, vesgo Fazer e... Irmão, Promoção Maromba é 24 horas, né? 24 horas, pai Às vezes o cara vê um minutinho de vídeo ali, uma zoeira rolando alguma coisa Fui rolando Hoje eu acordei... Hoje eu acordei aqui Nove horas e já fui, ó Na Vila Mariana Já fui no centro de São Paulo Já fui aqui no Açaí Nosso Já fiz trampo lá Já... Já fiz trampo aqui na mansão Já recebi algum patrocinador quando a gente fechou E agora eu tô treinando aqui E depois tem mais coisa pra fazer ainda Isso aí Tem nada Aí vão domingos às quatro horas da manhã E a gente acorda umas nove, dez de novo Trampo Pau na boneca Pau na boneca É isso aí, galera E a galera tá gerando A gente tá no foco, hein É Isso aí, galera Tá indo de ronda rolando A semana ficou top A Dani tá morando aqui agora em São Paulo ou Dani? Olha aqui na casa Ela tá... Viu agora direto ou tá... Ela tá na moção não É? Se mudou de vez? É isso aí É isso aí Vamos pra galera, você quer ir embora, Dani? Tá focada no trem Não tá gestando que música O fone dá até me estralando É, do Pablo Vittar Gostando daqui, ó Olha o segredo, o segredo é o O segredo agora é outro Aí o panda... O panda não para Cara, onde eu vejo o panda treinando, bicho Treinando e comendo vinte refeições por dia Agora, panda? Vinte, pai Ei! Tá preparado pro trampo? Tô Oxe! Açaí ainda Vou ficar grande Ó mesmo Caramba, cara E aí, panda? E aí? As coisas acontecem como, hein? Com foco, determinação e positividade Acompanhava uma somaromba por trás das câmeras E hoje... Hoje eu tô aqui, ó... Hoje tá com nós, tá treinando, vai trabalhar na... Mano, felicidade demais estar aqui com vocês, uma satisfação Isso aqui pra mim é uma família, velho Matheus, o brabo Vambora Aí é parceiro Vai me ver, hein? É parceiro É, a galera... A equipe dos cameramen tá pesado Quantos cameramen agora na casa? Quatro Quatro? Daí média, quantos vídeos por dia total? Cinco... A seis, às vezes Cinco, seis vídeos por dia? Impressão, hein? Aí, o pintor ali na... na brutalidade É isso aí E aí, pintor? Evoluiu muito? Desde aquilo que o meu tem Não é? E vai evoluir mais, né? Só o começo, né? Agora Já vai mexer... Já vai jogar gasolina no sangue? Então Vai fazer aquela combustão É Aí, meu amigo Já era, pai Até o cabelo vai ficar liso E aí, não Bora o maior de tudo É a idade, né? Você tá com quantos? 21 21 Mas a gente trabalha no certinho Não Quem sabe fazer até os... Exato Você tá louco Vai dar trabalho, não vai? Vambora Dá o meu melhor Doideira, né? Dá o meu melhor todos os dias Já ganhou quantos quilos? Sete? Seis Seis quilos Desde que chegou Tem muitos pandas por aí, né Pedrinho? Escondido nas cavernas Tem Tem muito cara bom Escondido E a galera acha que é tipo assim Eu também achei que a genética dele ia ser mais acelerada e ser mais difícil de ganhar peso Mas ele ganhou peso já Ganhou peso Cinco quilos já, né? Mas então estava escondido, sem conhecimento Exato Sem saber de nada Sabia que comia arroz e frango, ok? E frango, é Mas tem uns certos detalhes, né, mulher? Exato É Quantidade, horário, treino, ajusta É Macetes Isso Tem que aproveitar, né, mano? Tem que dar uma Você estava com plano pra Pra physique Vai sair um bodybuilder Vai sair um bodybuilder É nóis Tocar 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 Tocar